Bom dia! Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso Genética Não É Destino. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia a você que está aí em casa. Bom dia, Alex. Bom dia, Juliana! E antes de mais nada, quero aproveitar para me descrever. Sou uma mulher branca, tenho nanismo, estou vestindo um sapato preto, uma calça preta, uma blusa preta, um pouco transparente. Um cabelo meio solto, meio preso, relógio na minha mão esquerda e também estou segurando umas fichas do Congresso Genética Não É Destino. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Alex Duarte, diretor e autor do projeto Cromossomo 21 e hoje é o segundo dia do Congresso Genética Não É Destino. Eu estou vestindo um boné preto, uma camisa preta, escrita Coragem. Eu estou usando também um blazer preto, uma calça jeans azul marinho, tênis preto. E eu sou um cara moreno claro, olhos castanhos, cabelos pretos e moreno claro. Muito bem, segundo dia. Eu quero te perguntar, Juliana, qual é a sua intenção do dia para hoje? Uau! A minha intenção do dia hoje é que possamos, além de curtir esse dia de Congresso, sair desse Congresso com iniciativas bacanas e muito, muito conhecimento. O Congresso Genética Não É Destino é uma realização do projeto Cromossomo 21, do projeto Serendipidade e da empresa Espaço Laser. Tem o apoio das empresas Moleque e Moleca, Educação Especial, Semeares, TVSAT, Gramado Professional, Real Wood e Zuckerman Leilões. Também, eu quero registrar com muito carinho o apoio da minha amiga Glória Mato, que também, ela é a que criou o projeto Carpe Din, um dos projetos que fizeram muita diferença dentro do mundo inclusivo. Também, apoio nesse projeto as empresas Pulserize, Dipromed, Desinservice, Família Daud, Taumbaté e Região, Big Group, Beabá do Bebê, Odonto Company, Sítio da Serra, Mediva, Marcelo Carreirão, Sorriso Shopping e Ouve Som. Muito bem, começamos então agora a maratona de mentorias. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer imensamente a todos os ativistas da inclusão social. Nós temos, dentro do projeto Cromossomo 21, a Federação DAU, que é uma entidade que vem fazendo a diferença há muito tempo no movimento inclusivo. A Federação DAU trabalha em apoio às pessoas com síndrome de DAU. E eu trouxe para vocês um recadinho dele, do presidente da Federação DAU, Antônio Carlos Sestaro, que o Rogério vai soltar a partir de agora. Com vocês. Olá pessoal, eu sou Antônio Carlos Sestaro, atual presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de DAU. Quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui hoje para parabenizar o idealizador do primeiro congresso online de empoderamento e práticas inclusivas genética no endestino, o educador social Alex Duarte. Parabenizar ainda os realizadores desse evento, o projeto Cromossomo 21, o Instituto Serenipidade e o Espaço Lase. Em nome da Federação, dizer que o tema desse congresso, genética no endestino, reflete momento único e atual na vida de muitos jovens que demonstram claramente que seus destinos não estão e nem foram limitados pela genética. Parabéns e sucesso a todos. Muito obrigado Antônio Carlos Sestaro, obrigado a todos os integrantes da Federação DAU, são mais de 30 associações por todo o Brasil e um trabalho que faz a diferença, inclusive a autodefensoria das pessoas com síndrome de DAU. E a gente vai abrir agora com alguém que também é autodefensor e que está aqui hoje nos bastidores do congresso, genética não é destino. Vamos chamar aqui no palco um jovem atuante no mundo da inclusão. Bom, o nome dele, Guilherme Campos, integrante do projeto Serenipidade e um grande chefe de cozinha. Bom, o Guilherme, ele tem um recado para vocês. Seja bem-vindo Guilherme. Ê Gui. Tudo bem? Tudo bem sim. Você está preparado? Eu estou super preparado. Você tem noção que você está aqui para diversas pessoas na internet e você vai abrir o congresso hoje? Você está feliz? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, em primeiro lugar. Nós também. Obrigado por me duvidar para falar para vocês, em primeiro lugar. Gui, eu queria que você se descrevesse para as pessoas que estão te vendo. Você pode se descrever? É o seguinte, gente, eu sou o Guilherme Campos, eu tenho o cabelo meu curtinho, eu uso uma camisa preta. Muito bem. É um sapato preto e a parte de baixo preta também. Perfeito. Gui, com você a palavra. Obrigado. Bem, meu nome é Guilherme Campos, eu sou de São Paulo, eu tenho como chamar mais no 21, mas eu quero contar para vocês que a genética não é destino. Eu sempre estudei a escola comum e aprendi a escrever junto com os amigos da mesma idade. Depois, então, eu escolhi a carreira de cozinheiro e fui atrás. Sou formado em gastronomia e, assim que saí da faculdade, fui trabalhar em uma trattoria italiana. Lá, eu me sinto à vontade de fazer as minhas coisas. Aprendo muito, mas ensino também. Eu sei que isso é importante com o meu trabalho, mas eu parei agora por causa dessa pandemia. Eu não gosto muito também. Sempre fiz esses esportes, porque a gente precisa ter saúde mesmo. E também amo o teatro. E já estou em muitas peças e atualmente ensaio um musical. Adoro me divertir e namorar. Quem não gosta, né? Eu amo. Na verdade, eu me sinto com autonomia para fazer a diferença das coisas que eu gosto também. Com muita vontade de seguir em frente e vencer. Mesmo passando por bullying e discriminação. Mas, para isso, eu nem digo. Certo? Ah, e também para mostrar, nos últimos anos, eu conheci e fui convidado para fazer parte do projeto Sem Especialidades, que é maravilhoso. Lá, trabalhamos para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. E também para mostrar que a inclusão faz bem para todo mundo. Como embaixador desse projeto, e participos de palestras e entrevistas. E trabalho em vez de adultos e crianças. Hoje, eu ajudo divulgando a causa. E me sinto com poder e orgulhoso para mostrar para todos vocês, todos nós, somos capazes. Estou muito honrado quando eu tenho sido escolhido como representante dos embaixadores do Serenidade. Podendo falar neste, sem dúvida, é o mais importante evento de inclusão do ano. Muito obrigado a vocês, pelo nosso querido colega, Alex do Aço, por mais importante evento de inclusão do ano. Muito obrigado e ótimo evento para todos. Obrigado. Obrigado.